Oi 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 galera Mais um videozinho, vai vendo aí Fazendo carregamento trelado aqui, viu A viatura aí Fazendo Carregamento trelado aqui, viu É desse jeito esse modelo aí, olha Destino a usina JB ali vai ser o palco Do momento, viu Operador Leandro ali Quer rear o Supanda, vai vendo A outra viatura ali A viatura do Coroa Tá ali estacionada, viu Fazendo Carregamento aí da viatura Destino a usina JB ali é o palco, viu O Sil É desse jeito esse modelo aí Vai vendo Aí é galera Carregamento 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 aí, viu Vai vendo Cê tá doido Quase finalizado aí, viu Aí é galera Carregamento finalizado aí, viu Cê tá doido Cê tá doido Carregamento finalizado aí Carregamento finalizado aí Daquele jeito esse Daquele modelo, viu Vai vendo aí Estão lá Estão fazendo a usina Estão fazendo a usina JB ali Ali é o palco Costinho Ah é, vai vendo aí Por ali devagarzinho, devagarão Deixem a derramar água do Coroa Costinho Coroa aí Coroa aí no comando da viatura Viu Vai vendo Costinho Aí ó Quem queria ver a viatura com o rebote tá aí, viu Só o ouro Aí galera Subi aqui Olha o topzinho aqui Parou É agora Você é a pessoa Ela não vem cheia aí Ela não vem cheia aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.